Fala pessoal, beleza? Maravilha? Ó, vamos instalar hoje isso aqui, vamos fazer um review desse camarada aqui, ó Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é um... uma barra magnética O que serve uma barra magnética? Serve pra segurar a ferramenta Vou mostrar pra vocês aqui, ó Entendeu? Você instala ela E aqui você pendura a ferramenta Vamos fazer um review e ver se realmente ela é boa Se vai atender a nossas expectativas Exato Vem com os parafusos, né? Deixa esse negócio aqui É isso aqui, ó 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 Patelier, patelier de costura Até faca de cozinha para aqui Faca de cozinha Estou percebendo que ela é cozinha Segura a de exce Entendeu? Segura... Agora daqui a gente v Teddy Tadar Então, vamos ver 보시면 Tadar Algum Um Algum Primeal Mal